Em dezembro de 81, 12 em 12 na roda Treta zero no tempo, fica matado na história E no rio não tem que ir, só fama é o campeão de vida E agora o seu povo, é de lingo de novo Dali, dali, talimengo, a cima dele famengo Dali, dali, talimengo, a cima dele famengo E no rio não tem que ir, só fama é o campeão de vida E agora o seu povo, é de lingo de novo Dali, dali, talimengo, a cima dele famengo Dali, dali, talimengo, a cima dele famengo E agora o seu povo, é de lingo de novo